As pessoas criticam muito, mas eu vou te dizer, você entrar dentro daquele rim como campeão com aquele cinturão na cintura, pesa. E eu acho que ele está amadurecendo a cada luta e ele vai conseguir soltar aos poucos. Ele está soltando, está soltando e espero que seja nesse dia 14 de janeiro que ele solte o jogo todo no calteiro Shane Mendes. Eu vim no sonho de ser campeão mundial de jiu-jitsu. Vim para o Rio, morei na academia, através do Loro, o Marco Aralho Loro que sempre me ajudou. Foi um caminho muito difícil, mas com muito trabalho a gente conseguiu chegar onde a gente sempre quis, ser campeão mundial, brasileiro e hoje em dia ser campeão de MMA. Vim para o Rio de Janeiro. O Júnior é campeão do UFC com o mérito, acreditou no sonho dele, saiu de Manaus com 16 anos, apostou toda a gente como atleta, como lutador e se tornou campeão do UFC. O Júnior é uma comunidade carente e ganhou o mundo e voou campeão no mundo. Ele sempre me ajudou em vários casos. A gente teve aquela enchente lá em Blumenau agora, naquele vale do Itajaí. Eu tinha quatro atletas que eu estava necessitando que os caras viessem para o brasileiro por equipe e inundou tudo. Os caras perderam o patrocínio e o Júnior foi lá e eu pedi uma blusa assinada. O Júnior me deu uma blusa, me deu um short, me deu um par de luva e me deu outro short, tudo para levar para lá sem cobrar nada, nada, nada. A gente não fala da minha equipe, a gente fala da família, porque nós somos realmente uma família. Ele se preocupa comigo, eu me preocupo com ele, eu me preocupo com o Acra, com todo mundo ali, como o Dedé com a gente. Porque tem gente que vê assim, pô, o cara é o campeão. Mas ele não, para a gente ele não se considera o campeão. Para a gente ele se considera como amigo da gente, ele é um cara simples, assim como todo mundo é, como a gente é, então fica mais fácil de você falar. Não esqueceu suas origens, pode ser o campeão do teammate, mas é o velho Júnior para a gente. Humilde, continua fazendo a mesma brincadeira, o pessoal brinca com ele do mesmo jeito, continua jogando bola com a molecada. Super respeitador, até falo, o Júnior é um presente. Ele é um presente como atleta, é um garoto que é amigo de todo mundo lá no Dedé, todo mundo adora ele. A vida dele é treino, a esposa dele, os amigos dele e a casa dele. Isso aí é o círculo vicioso do Júnior. Competitivo ao extremo, compete em tudo, entendeu? Mas sempre levando na brincadeira, adora videogame, parece uma criança mesmo. Ele se amarra em jogar futebol. Filma aí, Camila. Filma aí, Camila. Agora pô, hein? Filma aí, Camila. Filma aí, Camila. Filma aí, Camila. Música Essa briga pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu Então eu pá Bate pesadão, pá, bate pesadão Bate pesadão e vá, faz ficar no chão Bate pesadão, pá, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão